Segunda-feira, 7 de outubro de 2024, o Compacta está no ar com as imagens do Valdemir Soares. E dois eleitores foram presos em flagrante ontem durante o processo de votação. A primeira prisão aconteceu no município de São Miguel dos Milagres, região norte do estado de Alagoas, na escola Luiz Versosa de Albuquerque. Um homem foi preso, ele simplesmente filmou, tirou foto do voto. Isso não pode. A outra prisão, pelo mesmo motivo, aconteceu na escola municipal Nossa Senhora do Pilar, no bairro Pilar, município do Pilar, região metropolitana de Maceão. Um homem de 35 anos também foi detido sob a acusação de ter fotografado seu voto na cabine de votação. Ele fez uma selfie, foi lá, digitou, quando fez, plim, plim, plim. Aí ele, ó, fez a foto. O mesário viu, chamou a polícia e ele foi preso em flagrante. E a polícia civil, por meio da delegacia de homicídio e proteção à pessoa DHPP, prendeu um jovem de 20 anos. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato de Eric dos Santos Carvalho, de 24 anos, integrante de uma torcida organizada do CRB. Eric foi morto com vários disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no último dia 12 de setembro deste ano, na rua Santa Fé, no bairro Climabon, aqui em Maceió. Após um longo trabalho de investigação realizado pela equipe da delegacia de homicídio e proteção à pessoa, o infrator foi localizado e preso dentro do estádio Repelé na última sexta-feira, dia 4, durante a partida entre CRB e Paissandu, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ele também foi investigado por outro homicídio na área do Climabon. A ação que resultou na prisão do suspeito também contou com o apoio de policiais militares que estavam trabalhando no estádio durante a partida. Ele também foi identificado pelas câmeras de monitoramento facial. No dia do crime, populares informaram que Eric, que residia no bairro Tor Jacintinho, fazia parte da torcida organizada e teria saído de motocicleta acompanhado de amigos. O suspeito em trator foi preso durante o período de vedação de cumprimento de mandada de prisão nos cinco dias que antecedem o pleito eleitoral, devido ao fato de não ser eleitor, ou seja, não constar registro de inscrição perante a justiça eleitoral. O Compacta deste, a segunda-feira, fica por aqui. Outras informações, portal acta.com, ou logo mais à noite, no Jornal do Acta, com Dereck e Gustavo. Até lá! Um novo e moderno sistema de drenagem está sendo implantado na região da encosta do Mutange. Com conclusão prevista para o início do próximo ano, ele permite que as águas da chuva sejam direcionadas até a Lagoa Mudaú, sem sobrecarregar o solo naturalmente instável da encosta. O projeto foi baseado em dados coletados na estação meteorológica instalada na região e em informações históricas, e os materiais utilizados oferecem mais resistência, segurança e preservam a integridade do solo. Essa e outras ações, como terraplenagem e o plantio de cobertura vegetal, estão em andamento na região da encosta do Mutange. A implementação de medidas para estabilização do solo nas áreas desocupadas faz parte do termo de acordo socioambiental, assinado com as autoridades. Saiba mais em brasquim.com.br Compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos.